Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Representantes do governo debatem em Brasília as primeiras ações de planejamento para preservar e recuperar um dos mais importantes rios do país. É o programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, lançado na semana passada. Ao vivo do Ministério da Integração, a repórter Carolina Becker traz para a gente as informações. Olá, Carolina. Olá, Zé Luiz, boa noite. Essa foi a primeira reunião técnica depois do lançamento do Plano Novo Chico. Segundo o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o programa vai trabalhar em duas frentes. A primeira de ações a curto prazo, como o abastecimento de água para a região e esgotamento sanitário. E a segunda, a médio prazo, que deve ser feita com ações até 2026, com ações como recuperação de nascentes e replantio de encostas. Nós trabalhamos com duas frentes. A primeira, a curto prazo, que são as ações que garantem a conclusão das obras de esgotamento sanitário e de abastecimento de água para diversas cidades. A médio prazo, dentro de um horizonte de 2017 até 2026, nós estaremos trabalhando a recuperação de nascentes, trabalhando o povoamento do rio, garantindo com isso economia solidária. Nós estaremos trabalhando a contenção de erosões, replantio de encostas. Portanto, um conjunto de ações que trabalham a médio prazo a quantidade da água. Ainda segundo o ministro, o Tribunal de Contas da União participa da Câmara Técnica, com suas análises engrandecendo e também aumentando o nível de acertos de ações do programa. Zé Luiz. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo do Ministério da Integração. Boa tarde pra você. E o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, participou hoje em São Paulo de um encontro com representantes e empresários da área de infraestrutura. O principal objetivo foi ouvir o setor produtivo. Isso é fruto do esforço da nossa agenda do Ministério de Minas e Energia de poder abrir pra ouvir o setor produtivo. A gente tá na casa da indústria de São Paulo, estamos na casa da indústria do país, de poder colher muitas impressões dos primeiros 90 dias nossos à frente do Ministério. Evidentemente que tem muitas dificuldades que ainda precisam ser enfrentadas e viemos aqui nesse conselho, nesse ambiente, poder falar um pouco do que tá sendo feito. Vocês estão acompanhando aí de tudo que já saiu no Ministério de Minas e Energia e também colher sugestões de muito aquilo que nós queremos fazer daqui em diante. Então, eu sou da escola que quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. E não tem lugar melhor pra gente no setor de infraestrutura tá ouvindo do que aqui na Federação das Indústrias. O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, também falou que o governo espera arrecadar 12 bilhões de reais com leilão de linhas de transmissão da ANEEL, marcado para o dia 2 de setembro. Novas regras para os estudantes interessados nas vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil FIES foram publicadas pelo Ministério da Educação. Agora, no segundo semestre, elas serão oferecidas de acordo com o total de vagas remanescentes em todas as instituições de educação superior. O preenchimento poderá ser feito em qualquer curso e turno das instituições que oferecem vagas selecionadas pela Secretaria de Educação Superior do Ministério, no processo seletivo regular. Termina no próximo dia 21 o prazo para verificação dos dados cadastrados pelas instituições de educação superior no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2016. Leonardo Meira tem as informações. Os próprios alunos devem fazer essa conferência e, se necessário, solicitar alguma mudança à instituição de ensino. O ENAD é obrigatório para concluintes de bacharelado com expectativa de conclusão. Até julho de 2017, de cursos nas áreas avaliadas ou que já tenham concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo até o fim do período de inscrição. De São Paulo, Leonardo Meira. Com as Olimpíadas, o mundo está de olho no Brasil. O jornal norte-americano The New York Times publicou nesta segunda-feira um texto em que elogia o nosso país. O jornal destaca o sucesso dos Jogos Olímpicos, faz referências ao espetáculo apresentado na abertura das Olimpíadas e lembra a história da judoca Rafaela Silva, que apesar de nascer numa comunidade pobre, conseguiu incentivo e ganhou uma medalha de ouro para o Brasil. A publicação menciona ainda a transformação experimentada pelo país nos últimos 30 anos e o esforço que tem sido feito para sair da crise. O repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho rebuiltruí. Acompanhe também as novidades em nossas feijas. Yep.